Essas suas amigas que nunca conseguiram gozar, você pode dar o meu telefone, meu e-mail, entendeu? Porque eu também tenho uma técnica maravilhosa. Você tem a técnica maravilhosa? Eu sou o famoso linguinha de viludo, lá de São Conrado, entendeu? Ou linguinha nervosa. Ou linguinha nervosa, ou linguinha de viludo, porque a língua não é tântrica, mas a língua, quem souber usar a língua, a língua vai lá no ponto G. Aliás, esse ponto G dizem que não existe, né? Eu outro dia fiquei procurando esse ponto G e fiquei com a boca torta. Fiquei com a boca torta, fiquei desesperado. Mas a gente brinca com o negócio do ponto G, que a gente até faz piada no show. Lógico. O ponto G que não existe, tal, mas fiquei com a boca... Tem que colocar no GPS pra achar. O ponto G, ele existe realmente, o que a gente sabe, a gente vai dando clitose da mulher e tal, quem souber fazer a parada, a pessoa geralmente tem o orgasmo, né? Tem mulher que às vezes não tem, porque... Agora, vocês têm uma maneira diferente do que a nossa maneira, que é normal? É muito simples encontrar o ponto G da mulher. Como é que é? É simples. É muito simples encontrar. Eu nunca encontrei isso aí. Fala baixinho aqui pra gente. Vocês precisam fazer o curso, né? Por favor, fala baixinho. Vem cá, conta pra gente. Porque às vezes a gente passa a hora. Outro dia eu fiquei com o torcicolo. E porra, eu fiquei com a hernia de disco. E três horas ele procurando o ponto G, já gravando o ponto H, no ponto P, no ponto M. E não achou, Marana? E não achou. Não achou, Marana? Eu fiquei suado. Uma coisa pra gente, a gente tá brincando, mas... Mas aí, pô, tem bastante informação, né, Marana? É legal, é uma informação essencial. É fácil achar o ponto G na da Tântrica? Sim. Na verdade, não só na Tântrica. Em qualquer tipo de relação sexual. É que, assim, ela é escondidinha. Então, o homem não faria esse movimento no sexo tradicional. Mas se a mulher estiver deitada, de barriga pra cima, e o homem colocar o dedo assim, dentro da vagina, e fizer isso aqui, ele vai encontrar uma esponjinha na parte interna da vagina. Eu sempre encontro isso. Ali é o ponto G, mas você só encontra ele assim. Por isso que algumas mulheres têm mais facilidade de ter orgasmo em algumas posições, dependendo da posição que o pênis fica hereto. Se fica mais pra cima, a mulher, geralmente de quatro, ele encosta no ponto G. Mas é isso, é só colocar o dedinho aí. Porque, normalmente, o movimento que vocês fazem é assim, né? E não é assim, é assim. Você sabe que você tem toda a razão. Olha, o meu dedo chega até a ficar meio torto. Você pode notar. É quase um. Você pode notar, mas o capitão gancho. Capitão gancho. Isso é experiência, brother. É, entendi. Estou falando sério. Ela falou uma verdade aqui, porque eu faço dessa forma. Por isso? Eu obtive muitos resultados. Atingi a meta, eu atingi a meta. Por isso que quando você vai apontar o dedo, você está sempre assim. É verdade. Não é, Marandro? Não, eu não choque a vida. Já está viciado. Já está viciado, Marandro. O Marandro é... Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Tem nada a ver com o negócio. Mas assim, Marandro. Fala. O namorado de vocês, marido, sei lá. Eles têm ciúmes? Não temos. Eles não... Ah, vocês não têm? Não temos. Mas já tiveram nesse período? Não. Não tiveram? Não. Ah, entendi. Mas é... Solteiras, solteiras. Há seis anos já. Mas é... Não tem namorado? Tem, tem as, né? Os rolos. Os contatinhos. Os contatinhos. Não tem ninguém fixo. Não, mas eu acho que independente de quem seja, seja namorado, noivo, marido, eu acho que tem que ter o respeito. Lógico. Com certeza. Isso é lógico. Porque é uma terapia. É uma profissão. Sim, e deixar bem frisado, assim, que pessoas que nos procuram também são pessoas que têm vários tipos de bloqueios. Claro. Sabe? Pessoas que foram estupradas, abusadas, que não conseguem manter uma relação sexual por conta desses bloqueios. É mesmo? Que isso? Mulheres frígidas, que não conseguem se liberar. Homens que não conseguem, de repente, que sim, foram abusados quando eram menores. Tem coisa muito séria. Tem várias histórias, né? É uma terapia muito séria. Aí a coisa ficou bem séria e é bem interessante o que vocês fazem. Porque realmente, vocês tiram os traumas das pessoas. Isso é bem legal, cara. Porque a gente aqui brinca e tal, mas realmente é uma ciência, né? De repente é uma... É, na verdade, o Tantra, ele está sendo, né? Ele vai ser uma medicina alternativa. Ele está no caminho de uma medicina alternativa, curativa, através de toques e de energia para pessoas que têm depressão, abuso sexual, vaginismo, ejaculação retardada. O que é vaginismo? Desculpa. Vaginismo é quando a musculatura da vagina da mulher, ela não tem mais a pressão para sustentar. Porque a mulher, existe a ginástica íntima para as mulheres. E é um músculo. E as mulheres acham que elas não precisam exercitar esse músculo. Por isso que muita gente fala, nossa, mas é largo. Entendi. Não, não é. É um músculo que você não treinou. Se você treinar, vai ficar apertadinho de novo. Que como é... Consegui...